Mudei para São Paulo no final de 2010 e não fui nada bem recebida, nem pelas pessoas, nem os lugares, nada, foi bem um caso de ódio no início, mas o lugar que me acolheu foi Vila Madalena, a Rua Harmonia, perto da Rua Harmonia, todas essas ruazinhas em volta, tanto os lugares quanto as pessoas e lá eu me sinto em casa, de alguma maneira, é o lugar que remete à casa mesmo, tem mais cara de interior, de alguma maneira, não sei, mas agora, nesse momento, depois que já passou todo esse caso de ódio e se tornou caso de amor, tudo que a gente vai fazer é ligado à Vila Madalena. A minha relação com a Vila Madalena também é muito interessante, porque quando eu toquei rock'n'roll pela primeira vez em São Paulo, foi lá, e foi o lugar que me acolheu também, eu cheguei e foi a primeira região onde eu vi acontecer blues ao vivo, eu já era um guitarrista que tocava blues e tal, mas eu tinha tido poucas oportunidades de ver pessoas tocando blues ao vivo, então é na Vila Madalena que eu vi tudo isso.